Nesse mundo de loucuras, me perco entre tantas figuras Fantasiadas, descartadas, descartáveis, mas isso só não me sustenta Estudo teus sinais, segura, desfrutando dessa insana liberdade Silêncio no ambiente, a brasa fresca queima quente Vadia, louca, depravada, te quero na cama, na rua, no carro, na estrada Lama, estira, bate, esquenta, eu quero agora aguentar Nesse jogo de figuras, o quadro é bem maior que tua moldura E você pode se perder na paisagem A chama cresce aonde venta, conflita, sinais sedentas E prisioneira de uma estranha liberdade Silêncio no ambiente, a brasa fresca queima quente Vadia, louca, depravada, te quero na cama, na rua, no carro, na estrada Lama, estira, bate, esquenta, eu quero agora aguentar Ava, estira, bate, aguenta, te quero na cama, na casa, eu quero agora Amém